A última balita Você avisou muito tarde A hora que você falou ele já tava no chão O barulhinho dela é esquisitinho Esse cara é outro, não é? Caralho Gente, tem cara aqui Aqui comigo Uai, matei Aqui gente, no verde, no verde guys Nossa, acertei a testa do cara Tirou o colete azul, mano Que gostoso, hein? Nossa, não Essa aí roubou pra caralho, covo Eu dei uns 3x7 na vida dele Essa eu roubei gostoso Calma, aqui tem um que correu pra esquerda, cadê? Olha lá, ó Derrubeu da esquerda Esse é o famoso animal de teta, hein? Tirei na perna dele Não, eu tirei na perna dele Caralho, véi Tamo junto Legas, acho que tem alguém mirando aqui Caralho, corvo, ainda bem que você é muito bom, mano Boa, boa Lá no topo O que é isso? Aqui na minha frente, na minha frente O que é isso, véi? O cara do Esperi falou pra... Preciso de kill, preciso de kill, co Vou expletar, mano Preciso de kill, co O que é isso, véi? Não, velho, peraí Vai, quinola Vai, quinola Nossa, quino do céu Esse bloco de novo, vai foda Aqui, ó Na rua, na rua Peraí, peraí, peraí Soltei Ai, tem um cara aqui Hã? Você se matou, corvo Como? Eu fui atropelado por mim mesmo Corvão Tem, tem Bom dia, lindo Bom dia, linda A gente começa o vídeo Queria dar uma palavrinha Com os nossos queridos controlões Cara, se você joga no controle Você quer aumentar um pouco O nível da sua jogabilidade Você passa raiva pros caras de PC Vou te apresentar um negócio Que vai mudar a sua vida, véi Isso aqui, ó Isso aqui chama Control Shot E é o melhor acessório pra controle Então, como vocês sabem Eu tô jogando no PC recentemente Mas eu tenho nas costas aí 11 anos de COD No console de controlão Então, tipo assim Eu entendo bastante de controle Essas paradas Já usei muitos acessórios E esse aqui Foi o que mais fez diferença pra mim No caso aqui Vocês vão colocar no analógico da mira E ele vai deixar o seu analógico Mais duro um pouco Só que você não perde a mobilidade O seu analógico Ele continua indo até o final Tá vendo, ó E o que que isso faz? A sua mira Vai ficar muito mais fácil de controlar Se você quiser Você pode aumentar a sensibilidade E você não parece que aumentou A sensação que você tem É que você tá na sense mais baixa E consequentemente Como você aumenta a sensibilidade A sua movimentação também melhora Então, cara, isso aqui faz uma diferença Monstruosa na gameplay Eu vou ler uns dois comentários aqui E vou deixar mais alguns na tela Porque eu recebo muito comentário Todo dia aqui no canal Só pra vocês terem uma noção Mais ou menos O que a galera pensa, né? Mas o Rafael falou o seguinte Melhor acessório que já comprei Pro meu controle Eu jogava na sense 7 E agora aumentei pra 16 Não consigo jogar 100 O João Pedro também falou o seguinte Esse control shot vale muito a pena Antes eu jogava na sense 9 Agora eu tô jogando na sense 20 Minha movimentação e minha mira Melhoraram 200% Tem mais outros milhares de comentários Desse tipo aqui no canal Porque a galera realmente Tá gostando bastante Todo mundo que usa isso aqui Fala a mesma coisa Que não consegue mais jogar 100 depois Realmente faz muita diferença Então corre lá Dá uma ensabuada no seu controle Link na descrição Link no comentário E é nóis Bora pro vídeo Bom dia lindo Bom dia linda De novo, né? Finalmente lançaram a Sniper Nova Eu ainda não tenho uma opinião Muito definida sobre ela Ainda tô jogando com ela Ainda tô testando algumas classes Inclusive por isso que eu não vou passar classe Nesse vídeo Mas calma Eu vou passar as classes pra vocês Eu preciso que vocês comentem aqui Se vocês querem classe dessa Sniper Que aí eu faço um vídeo E mostro as classes E falo sobre cada uma Entendeu? Mas gente No geral Assim A primeira impressão que eu tive Sobre essa Sniper É o seguinte Ela não é meta Mas ela também não é um lixo O Bullet Velocity dela É bom Quando você põe os attachments Todos No caso o cano E o silenciador O Bullet Velocity dela Fica mais ou menos 1100 O que é bem parecido com HDR Então tipo assim Quando você tá jogando com ela Você tem a impressão de que você tá realmente com uma Sniper de distância Saca? Ela não é boa pra ruxar Certo? Pra ficar ruxando que nem doido Ela não vai substituir a car Pra distância Aí eu já acho que ela é uma boa opção Entendeu? O que pega nela no caso É o Bolt Action Que demora um pouco Então o tempo que você tem entre as balas Ele não é tão rápido assim E a outra coisa que pra mim estraga ela um pouco É o Flint Que no caso Quando você toma um tiro Sua mira sobe demais Mano do céu Nesse vídeo aqui Nessa partida Inclusive Eu perdi uma Triple Kill Que eu levei um Levei dois A hora que eu fui atirar no terceiro O cara me acertou E minha mira Foi lá no céu Aí eu errei o tiro Saca? Então fiquem atentos com isso Você tem que evitar tomar tiro Mas assim No geral No geral mesmo A Sniper é boa Divertidinha de jogar Feia pra caramba Mas é legal ter uma arma diferente Assim Pra você Brincar um pouco Beleza? Então é nóis Fiquem com o vídeo Se vocês quiserem vídeo de classe Comenta aí Tamo junto Valeu Falou E fui Em cima de mim Você roubou Beleza Mas tudo bem Que roubei Eu atirei primeiro Ó Ó Ó Lodas Nada aqui mesmo Tem ninguém aqui Ah não Tem não né Não de certo Nem tem ninguém Só dois caras agachados No escuro Você acredita? Solta Vai lá na caçada Ele entrou né Subiu Derrubei a janela aí Vem, vem, vem Aperta Vem, vem Dropa, dropa Ah você tá Você tá do outro lado Eu tô aqui Eu tô aqui Vai dropa Dropa, dropa, dropa Toma cuidado Que os caras tão miradasso Aqui na rua Corro Oi Se eu fosse uma pergunta Se eu dropar o dinheiro Eu tô Eu tô sendo conivente A um lado da força Ou não É o blackout É o blackout É o blackout Valeu Blackout Tamo junto Oi meu lindo Mentira Eu errei o terceiro cara Puta que pariu Eu deitei dois Tá no prédio da frente Aqui ó Nossa o blackout farna pra cima Acho que ele matou Mano eu errei porque o cara Atirou em mim E deu um flintzão brabo Você morreu o blackout? Bantei pra nós Eu não queria não né Bantei, bantei Ó, ó, ó Volta Volta caralho Não, agora deixa eu pegar Mais dez kills aqui Pula, 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 pula Ué Mentira Que ele deu um olé na gente Ah, mano Tô com vontade de chorar, né, velho Caralho Nossa senhora Corpo do céu Ai meu Deus No, escaparás No Ah tá, ah tá Na costa Na costa Na costa Ah não Eu me espero Tadinho Ah, delícia Tá aqui dentro Dentro da casinha Não Ou os caras correndo No meio do aberto ali Nossa, me resta um real Um real Foi mal, mano Olha lá Os caras no azul ali, ó Ah, nem Os caras tá lá no brioco Olegas Lá no brioco, mano Olha lá Vamos, vamos Vamos jantar os caras do brioco Ah, velho Eu vou cometer um suicídio aqui, mano Então aí, tudo, Kino Tudo aí, tudo aí Tô ruxando, tô ruxando Marca a escada aí Marca a escada Deixa ele sair, não Ele tá atacando o Molotov em mim, velho Olha o que foi aqui Ele matou o Molotov Que? Ah, estucou o Molotov em mim Não é possível Por causa de alguém de AK-47 Ué, então teve um que fugiu, velho Ah, vai ser o da loja ali, ó Irmão, não escaparás Não escaparás Será que ele tem self? Nossa, eu não acredito O cara passou o self e vazou, mano Nossa, que triste, velho O cara... Derrubado De novo, caralho Vai ter uns doidão aqui no trem Vai ter um... Foi, foi O doidão do trem foi Ele tá hacking Ele tá hacking Ah lá Três, cara É a conferência Uma derrubou Eu vou lá Morrer três Não escaparás Jesus disse Agora minhou meu rolê Pareceu um outro Um outro meliante aqui Tinha nada a ver Com a história Irmão, por obsegue Você pode parar De ressar Que eu já te matei Três vezes Você continua voltando Puta que pariu Esses gringos Volta mesmo Galera Já deu, galera Já chega Já chega Vou ficar na torre Do aeroporto De ghost Dez mais Deve me comprar na loja Finalmente Nossa, velho Esse aqui é dando hitmark Essa aqui dá auto hitmark, velho Ih, morri Ai, morri Ai, morri Tem cara na minhas costas, guys Nossa Uh, a gente tem que subir, guys Ah, não Tá aqui a caixa Tá aqui, ó Ah, tá aqui Não, caiu no brilho Tá um brilho Atrás, atrás, atrás Atrás, porra Legas, tem cara Aqui pra tudo que é lado, velho Aqui Tão dando um tiro de cima Peguei um aqui, mano Assistindo na minha tela Eu te vi, hein, meu lindo Eu te vi, hein Não tem problema Não tem Cuidado, hein Mano, é cuidado É aqui também Nossa Nossa, o cara me Caralho, esse cara é muito bom O cara teve a mesma ideia que eu, ó Você joga demais, cara Vai tomar no... Ai, papai Ai, ai, ai Agora foi Ele é o le... Percinho Que pariu Que pariu Ele é o le...